O caso Ana Sofia, eu vou voltar a falar sobre o caso Ana Sofia, divide a tela comigo por gentileza, muito obrigado meu caro Argentino Mozar. Prestem atenção, o nosso repórter Diego Lima, ele foi chamado às pressas para bananeiras. Mas, essa sexta-feira, dia 15, pode ser um dia de um grande avanço nas investigações, toda a cúpula da investigação bem posicionada nos últimos detalhes para o avanço das investigações. Diego Lima, que está desde o início cobrindo esse caso como nosso enviado especial à cidade de bananeiras, está nesse momento se deslocando à cidade, já nos atualiza sobre esse tema. Diego, bom dia, dia importante, é grande a expectativa, estamos caminhando para o momento final de um desobramento do caso Ana Sofia. Bom dia, Diego. Bom dia a você, Bruno Pereira, bom dia a toda a Paraíba que está acompanhando o programa Tribuna Livre. Exatamente, Bruno, nós fomos chamados aqui ao município de bananeiras, estamos a caminho de lá, inclusive eu deixei o programa de rádio para poder ir buscar as melhores informações para o povo da Paraíba. Nós estamos a caminho de lá, pode a qualquer momento ter novidades. Olha, eu tenho informação exclusiva de que anteontem a mãe e as irmãs de Ana Sofia foram ouvidas pela Polícia Civil da Paraíba. E o, vamos dizer assim, os delegados que estavam ouvindo focaram as perguntas relativas ao Tiago. Apesar de algumas pessoas dizerem que o Tiago não é investigado, isso não é verdade, o Tiago é investigado sim. Tanto é investigado que o seu advogado já está habilitado nos autos, ou seja, o seu advogado tem acesso à parte das investigações. Não é qualquer pessoa que pode pedir habilitação, somente as pessoas que têm interesse no processo, no inquérito, os investigados. E o doutor Marcos Alânio, que, atenção minha paraíba, está a caminho de João Pessoa, falei com ele agora há pouco, ele disse que estava passando na cidade de Mamanguape, a caminho daqui de João Pessoa, deve estar aqui por volta das 7h30, daqui a pouco o doutor Marcos Alânio estará na cidade de João Pessoa. E nós estamos a caminho aqui de Bananeiras, de Solânia, acompanhem a TV Arapuã, acompanhem. E a qualquer momento a gente pode entrar de forma extraordinária, trazendo novidades sobre o caso Ana Sofia. Novidades sobre a informação, acredito que Bruno já comentou, de que tinham os investigadores encontrado sangue no veículo do marido da diretora, da vice-diretora da escola, onde Ana Sofia estudava, essa informação foi negada, segundo a polícia civil, é uma fake news, não procede ao teste pericial, o exame pericial feito pela polícia científica da Paraíba, deu negativo para vestígios de sangue, é a informação oficial da polícia civil da Paraíba. Portanto, essa informação que está sendo divulgada por algumas TVs e também pelas redes sociais, é uma informação não verdadeira, é uma informação fake, é uma informação falsa. Não há vestígios de sangue no carro do Tiago, que também está desaparecido. É com você, Bruno Pereira, a qualquer momento a gente pode voltar com mais informações sobre esse caso do desaparecimento de Ana Sofia. Diego segue em deslocamento, foi chamado com urgência para a cidade de Bananeiras, onde de lá, daqui a pouco, traz os detalhes ao vivo, ainda dentro da nossa programação. Inclusive, Diego entra ao vivo às 11 horas no Cidade em Ação com o Samuca Duarte, podendo entrar de forma extraordinária a qualquer momento dentro da programação da TV Arapuã. Sobre a informação que o Diego comentou agora, conforme falei, não procede à informação, a polícia civil da Paraíba nega uma informação nacional, também divulgada por alguns meios de comunicação da Paraíba, que sangue foi encontrado dentro do carro do senhor Tiago, que foi apreendido. O exame foi feito pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba, e esse exame deu negativo para sangue dentro do carro do Tiago. Eu falei agora há pouco e volto a dizer. A informação nacional que tem surgido, e a informação também aqui da Paraíba, que o exame teria confirmado sangue dentro do carro do senhor Tiago. Esse homem que vocês estão vendo nas imagens, essa informação, segundo a polícia civil da Paraíba, ela não procede. A polícia civil desmente essa informação, nega que sangue foi encontrado dentro do carro do senhor Tiago. A polícia está desmentindo essa informação. A polícia disse que é uma informação que não procede, que o exame foi feito e não comprovou a existência de sangue dentro do carro do senhor Tiago. O senhor Tiago que segue desaparecido da família. Tiago não é um procurado, nesse instante, pela investigação. É um alguém que é oficialmente investigado pelo fato de ter constituído um advogado, e o próprio advogado dele diz, inclusive, que o cliente é investigado. O próprio advogado fala, o meu cliente é investigado. Ponto. O Tiago está desaparecido. Por que o Tiago desapareceu? Se nada ele tem a temer com a investigação? Por que o Tiago, ao ser alvo de busca e apreensão, escondeu o aparelho celular? Por que o Tiago, ao ser alvo de busca e apreensão, formatou o aparelho? Por que o Tiago, na última segunda-feira, não compareceu ao depoimento que estava agendado com a polícia civil? São questionamentos que intrigam a polícia. São comportamentos que intrigam a polícia e questionamentos que devem ser feitos. Lima está a caminho de bananeiras agora e entra conosco daqui a pouco ainda, com informações sobre o caso Ana Sofia. Eu vou pagar um rápido intervalo, ou melhor, pagar um rápido comercial com o meu querido Adilson, e em seguida eu volto trazendo o caso Ana Sofia. Adilson, bom dia.